Dando início aos nossos trabalhos, convido a ocupar a tribuna desta casa a doutora Andréa Márcia Massoudi, representante da 40ª Subseção da OB de Jacareí, que abordará o tema Leis que respaldam os direitos da mulher. Senhora Andréa, a senhora tem o tempo de 15 minutos para fazer uso da tribuna e fique à vontade. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou Andréa Massoudi, sou presidente da Comissão da Mulher Advogada da 46ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Jacareí, Santa Branca e Salesópolis, onde tenho a honra também de dividir a diretoria com o doutor Douglas, doutor Guerra, doutora Tatiana e doutora Jamile, pelo triênio 2022-2024. E hoje, a convite da vereadora Maria Amélia, eu quero agradecer primeiramente a Procuradoria da Mulher por essa oportunidade de estarmos aqui para falarmos de um assunto, de um tema que é tão importante e relevante na nossa sociedade. E na pessoa da vereadora Maria Amélia, eu saldo todos os vereadores presentes. Também quero agradecer a presença de todos nesse plenário, na pessoa do doutor Douglas, vice-presidente da OAB Jacareí, da Karina e da Daniela. Quero agradecer a minha instituição, a OAB, por todo o apoio que ela nos dá nessa questão da defesa da mulher, na proteção e nos direitos da defesa da mulher. É uma instituição que abraça todos os projetos que eu levo para eles, e então eu tenho só agradecimento para fazer nesse sentido. Quando me foi feito esse convite, em razão do mês da mulher, eu achei por bem comentar um pouco sobre as leis que hoje nós temos, porque nós saímos de um patamar onde, em 2006, 2005, não havia lei nenhuma, e, através da Maria da Penha, através da Corte de Aia, nós passamos a legislar a respeito com a Lei Maria da Penha, que hoje ela está aí, está se aperfeiçoando a cada dia a mais, trazendo inovações e, nesse sentido, abarcando todo o direito e todo o respaldo à mulher vítima de violência doméstica. Então, eu acredito que nós temos instrumentos legais suficientes para coibir os abusos, coibir a violência. Mas eu sempre friso que, para isso, nós precisamos do apoio, do apoio do Executivo, do apoio do Legislativo, do apoio do Judiciário, da União, dos Estados, dos Municípios, porque nós precisamos ter uma rede, uma rede de combate, uma rede de controle, para que esses direitos colocados nas leis possam valer a pena. Embora exista, lógico, uma minoria em que a violência não ocorre da forma relatada, como relatada pela mulher, é fato que mais de 95% dos abusos e das violências são reais. Mas, infelizmente, nem metade disso chega a ser denunciado. As mulheres, elas têm medo, elas têm receio, medo de repressão, medo do marido, medo de não serem acolhidas. E é nesse sentido que eu falo que nós, como sociedade, como entidades, nós precisamos dar total respaldo a essa situação. O conflito, ele existe. Em todo relacionamento, quando há esse abuso, esse ciclo de violência, ele permanece. E, infelizmente, as mulheres, elas não percebem isso. Demoram muito tempo a perceber. Então, nós temos o conflito. Depois do conflito, tem o ataque violento. E, depois do ataque violento, o pedido de desculpas, que é o que a gente chama de lua de mel. E é nessa hora que nós precisamos acolher essa mulher, para que ela entenda que o que está acontecendo com ela não é normal, não é comum, e que ela precisa agir. E esse agir, essa atuação, ela precisa ser também fiscalizada. Falando dessas leis que nós temos, podemos citar como um instrumento maior a Lei Maria da Penha, que é um marco da legislação protetiva mulher. Dentro da legislação Maria da Penha, alguns itens são os mais importantes que eu acredito que assegure a mulher. Concessão das medidas protetivas e afastamento do agressor do lar. A concessão dessas medidas, elas podem ser, inclusive, feitas na própria delegacia, a pedido do próprio delegado, em situação de risco. Colocação dessa mulher, quando ela não pode tirar, quando não é possível tirar o agressor do lar, a colocação dessa mulher em abrigos. E, pelo que eu sei, o nosso município conta, ou vai contar com esse auxílio. Em casos de violência, que a mulher precise, necessite se afastar do trabalho, a lei concede a ela seis meses de garantia nesse afastamento. Essa mulher violentada, essa mulher que sofre abuso, e esse abuso, gente, vale a pena frisar que não é só o abuso físico, mas é o psicológico, é o moral, é o financeiro. Então, para essa mulher que sofre esse abuso, ela consegue ter prioridade em matricular seus filhos em uma escola, em estabelecimentos perto de sua residência. Ela conta também com prioridade nas ações de divórcio, com a celeridade, porque, no caso das violências domésticas e dos abusos, o que mais tem êxito é a celeridade. Quanto mais céleres nós formos, mais êxitos nós vamos conseguir em salvar essa mulher. Caso o agressor a atinja com alguma arma de fogo, essa arma também será apreendida. Além de tudo isso, essa mulher tem atendimento prioritário, ela deve ter atendimento prioritário nos hospitais, nas delegacias, enfim, em todos os setores de que ela precise recorrer. A questão dos hospitais é muito importante, é muito importante que a gente fiscalize, que a gente corra atrás. Por quê? Porque ela já está sofrendo a humilhação, ela já está violentada, e quando ela chega num hospital, muitas vezes ela precisa ficar esperando por muito tempo para ser atendida na frente de outras pessoas, pessoas observando, pessoas comentando. Então, além do abuso físico, ela ainda sofre aquela humilhação. Então, existe essa garantia à mulher, e a gente tem que fazer essa garantia valer a pena, tem que fazer essa garantia ser utilizada. É por tudo isso que eu digo, sempre precisa haver uma rede de apoio para fazer esses direitos serem cumpridos, serem fiscalizados. que somente a união de esforços vai dar vida útil a essas leis. E falando de leis, além da Lei Maria da Penha, a gente pode citar também a lei do feminicídio, que tornou hediondo o homicídio. Então, se o homicídio praticado contra a mulher for por conta de abuso, foi por conta de violência, ele se torna um crime hediondo. E isso também vale para o suicídio, aquela mulher que suicidou-se em razão dos abusos sofridos, também é considerado como hediondo para quem causou aquele abuso. Temos também a lei do minuto seguinte. Essa lei, ela permite atendimento imediato pelo SUS, antes mesmo dessa vítima efetuar o boletim de ocorrência. O atendimento dela tem que ser celere, onde ela vai receber todo o atendimento psicológico, psicológico, social, médico, todos os exames necessários. Então, através dessa lei, nós podemos cobrar isso do poder público. Temos também a lei Carolina Dickmann, que recebeu esse nome por conta da atriz ter sofrido abusos nas redes sociais, onde fotos íntimas foram divulgadas. Então, a partir dessa lei, os crimes cibernéticos foram regulamentados e tipificados como crime. Temos ainda a lei Joana Maranhão, criada também em homenagem à atleta Joana Maranhão, que denunciou os abusos do treinador dela. Só que quando ela denunciou esses abusos, ela já era maior e o crime já havia sido prescrito. Então, ela já não tinha mais poder de argumentar, poder de denunciar esse crime. Por conta disso, a lei foi alterada e passou, a partir de então, a contar o prazo para a denúncia a partir de 18 anos da vítima e 20 anos para o crime prescrever. O que é isso? A vítima terá até 20 anos para denunciar o seu agressor. Por fim, recentemente, temos o Stouten, que é um ato de retirar a camisinha no ato sexual. Isso passou a ser crime, punido com reclusão de dois a seis anos. Recentemente, no estado de São Paulo, a gente verificou que os bares, restaurantes e casas noturnas, hoje, eles precisam ter uma rede de apoio para auxiliar aquela mulher vítima de violência doméstica, vítima de violência de gênero naquele momento. Então, eles precisam dar todo esse suporte. E temos uma lei estadual também permitindo auxílio, aluguel a vítima de violência doméstica. Então, o pouco que foi explanado aqui, nós temos outras leis, outros artigos, mas eu quis fazer um resumo das principais leis que nós temos hoje. Está certo? E essas leis, elas precisam ser colocadas em utilização. E a gente só vai conseguir isso enfrentando e através de uma união de esforços entre todos nós. Está certo? Nós, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil, temos um projeto que chama-se Nós Te Escutamos, onde nós atendemos vítimas de violência doméstica. Nós fazemos orientação jurídica às vítimas de violência doméstica. Atualmente, esse atendimento é feito na DDM e nós estamos nesse projeto estudando para ser feito na nossa Casa da Cidadania. Então, gostaria de dizer para vocês que podem contar com a gente, podem contar com a OAB para qualquer ação que vocês tenham em relação à proteção à mulher e contra os abusos e contra as violências. Eu acho que aqui eu termino a minha fala. Quero agradecer a todos vocês. Deixei com a vereadora Maria Amélia, eu acho que ela passou para vocês uma pequena cartilha que a gente usa no nosso trabalho, na nossa orientação, porque mulher informada é mulher empoderada. Então, eu agradeço aqui a participação, a oportunidade e contem sempre com a OAB. Obrigada. Em nome da Procuradoria Especial da Mulher desta Casa Legislativa, agradeço a exposição feita pela doutora Andréia Massoud. Neste instante passando